Pessoal, vamos para a nossa aula 8, onde a gente vai discutir farmacologia dos distúrbios da homeostasia do cálcio. Nós podemos ter na nossa circulação sanguínea níveis mais elevados de cálcio, caracterizando hipercalcemia, com níveis mais baixos de cálcio, a hipocalcemia. E é importante que a gente saiba que o cálcio no nosso corpo está armazenado, grande parte dele nos ossos, e por isso quando o nosso organismo requer cálcio, ele pode retirar esse cálcio dos ossos e lançar na corrente sanguínea, aumentando a calcemia. E quando há muito cálcio na corrente sanguínea, ele pode ser depositado nos ossos novamente. Então, mesmo o indivíduo adulto, que já cresceu, os ossos dele não são um tecido estático, tá? Os ossos são... o tecido ósseo é bastante dinâmico, ele está o tempo todo sendo formado e sendo remodelado. Então, para ele ser remodelado, ele tem que ser desmineralizado numa parte, depois novamente mineralizado. Então, nós temos células que fazem formação de osso e células que fazem a desmineralização do osso. Então, o osso, ele está, mesmo no indivíduo adulto, constantemente sendo renovado. É um tecido muito mais dinâmico do que a maioria de nós imagina e é tema da nossa... da primeira parte da nossa aula, onde eu vou falar um pouco de como funciona o metabolismo do cálcio no nosso corpo. Olha, a fonte de cálcio no nosso organismo é a dieta. Uma pessoa que, especialmente alimentos contendo leite ou derivados do leite, o próprio leite, são ricos em cálcio e fosfato. A gente ingere por dia, um indivíduo com uma dieta normal, cerca de 800 miligramas de cálcio. Só que o cálcio é mal absorvido nos intestinos. A gente, desses 800 miligramas que a gente ingere, só 300 a gente absorve, de fato. Os outros 500 são eliminados nas fezes. Esses 300 miligramas de cálcio e também o fosfato, que são absorvidos do intestino para a corrente sanguínea, só são absorvidos em quantidades adequadas na presença de vitamina D. A vitamina D, embora receba esse nome de vitamina, ela não atua como as demais vitaminas, que costumam ser coenzimas, né? Auxiliam enzimas nas suas funções catalíticas. A vitamina D não faz isso. A vitamina D se liga a um receptor citoplasmático, um fator de transcrição, e altera a transcrição gênica dos tecidos alvo e a vitamina D age em vários tecidos do corpo. Aqui no intestino, a vitamina D promove a absorção do cálcio e do fosfato. Vários estudos comprovam que com baixos níveis de vitamina D, cálcio e fosfato não são adequadamente absorvidos. Vocês notam pelo meu desenho que o cálcio e fosfato são absorvidos com o auxílio da vitamina D, caem na corrente sanguínea, e aí, ó, essa célula, o osteoblasto, é uma célula que tem a habilidade de usar cálcio e fosfato do sangue para produzir matriz óssea. O que está sendo criado aqui na matriz óssea, né? Hidroxiapatita. O que é hidroxiapatita? É um mineral e os nossos ossos formam cristais muito semelhantes ao encontrado no cristal de hidroxiapatita. Do que é formado um cristal de hidroxiapatita? 10 átomos de cálcio coordenados com 6 fosfatos mais 2 hidroxilas. Isso é um cristal de hidroxiapatita. O nosso osso, ele contém proteínas, ele possui uma matriz proteica, mas ele é constituído, a parte mineral dele são cristais de hidroxiapatita formados de cálcio, fosfato e hidroxilas. O osteoblasto é um produtor dessa matriz óssea, então o osteoblasto consegue gerar esses cristais e mineralizar o nosso osso. Então, quanto mais rico em cristais de hidroxiapatita, mais mineralizado está o nosso osso, ok? Então, enquanto o osteoblasto está trabalhando, ele está tirando cálcio e fosfato do sangue e depositando nos ossos na forma de cristais de hidroxiapatita. Isso pode levar a hipocalcemia. Caso eu tenha problemas na absorção de cálcio e fosfato, por exemplo, uma deficiência de vitamina D, eu não vou absorver muito bem cálcio e fosfato. O cálcio e fosfato que está no sangue acaba sendo usado pelo osteoblasto para produzir nova matriz óssea, para produzir cristais de hidroxiapatita. Com isso, os níveis de cálcio e fosfato podem cair. Isso é um quadro de hipocalcemia. A hipocalcemia, ela pode provocar... Aqui está faltando um C, né gente? A hipocalmia. A hipocalcemia. A hipocalcemia, ela pode provocar tetania, aqueles espasmos musculares dolorosos, cãibras. Nesses casos, o corpo, quando, por exemplo, nós não estamos absorvendo cálcio e fosfato adequadamente da dieta e os níveis de cálcio baixam, uma outra célula do tecido ósseo se ativa, o osteoclasto. Quem é o osteoclasto? Ele é uma célula que faz o oposto do osteoblasto. Ele desmineraliza o osso. Ele desfaz os cristais de hidroxiapatita e joga na corrente sanguínea de volta cálcio e fosfato. Então, está vendo que eu fiz o cálcio e o fosfato vindo do intestino para a corrente sanguínea, com a ajuda da vitamina D. O osteoblasto integra o cálcio e o fosfato na matriz óssea, na forma de cristais de hidroxiapatita. E o osteoclasto desmineraliza o osso, formando íons fosfato e cálcio de volta na corrente sanguínea, aumentando a calcemia, podendo, inclusive, gerar hipercalcemia. Na hipercalcemia, ela pode até, inclusive, ser fatal, porque o excesso de cálcio altera a contratibilidade dos músculos esqueléticos lisos e do músculo cardíaco. Então, a hipercalcemia, ela é silenciosa nos níveis mais baixos, mas nos níveis muito altos ela pode ser, inclusive, fatal. Então, eu quero que vocês entendam que essas duas células estão trabalhando, gente, em oposição, né? Parece que é em oposição. Você pensa, ah, esse aqui está fazendo o osso, esse aqui está desfazendo o osso. Esse aqui está mineralizando a matriz óssea, esse está desmineralizando a matriz óssea. Ah, eles são adversários. Esse é o mocinho, esse é o bandido, está desmineralizando. Esse é o bonzinho que está mineralizando, fortalecendo o osso. Esse aqui aumenta a densidade óssea, esse aqui diminui. Gente, nem mocinho, nem bandido para nenhum dos dois. São duas células importantes para manter o dinamismo do metabolismo ósseo. Então, onde o osteoblasto desmineraliza, o osteoblasto, desculpa, desmineraliza, o osteoblasto remineraliza, formando uma nova matriz. Então, esse dinamismo do tecido ósseo é graças ao trabalho dessas duas células. Então, quando o osteoblasto está trabalhando intensamente, os níveis de cálcio e fosfato no sangue caem, porque ele usa o cálcio e fosfato para gerar cristais de hidroxiapatita e mineralizar o osso. Quando ele faz isso, ele libera uma substância que vai se ligar em células da circulação sanguínea, que são monócitos, os precursores dos macrófagos. Então, uma proteína que o próprio osteoblasto produz, depois que ele trabalhou muito, ele mineralizou o osso, diminuiu os níveis de fosfato de cálcio, ele libera uma proteína, ela se liga nos monócitos, que são macrófagos do sangue, ainda não diferenciados, e quando essa proteína que o osteoblasto produziu cai na circulação sanguínea e se liga aqui, nesse receptor, no RENK, quem não estiver conseguindo ler, é RENK, R-A-N-K, elas se ligam nesse receptor, no RENK, e aí se ligam nos monócitos e fazem com que eles se fundam. E aí os monócitos, quando se fundem uns com os outros, eles formam um osteoclasto. Viram que eu desenhei o osteoclasto como uma célula grande com um, dois, três, quatro, cinco núcleos? Ou seja, esse osteoclasto aqui é fruto da fusão de cinco monócitos do sangue. Eles se fundiram e geraram um osteoclasto. Então, o osteoclasto, gente, é uma célula polinucleada, bem comum na nossa fisiologia. O próprio osteoblasto estimula a formação de osteoclastos. Está vendo como eles trabalham em sintonia, embora quando você vê, você parece que o trabalho deles é em oposição, mas não é. Eles trabalham em sintonia. Um mineralizando, o outro desmineralizando, e assim mantendo a homeostasia do cálcio. Por quê? Quando o cálcio está muito baixo na circulação, pouco cálcio e pouco fosfato, talvez por uma deficiência de vitamina D, talvez porque o indivíduo não ingere leite, derivados do leite, talvez porque ele está eliminando muito cálcio e fosfato na urina. Nesses casos, onde o cálcio e fosfato está baixo, onde é que o corpo armazena cálcio e fosfato? Nos ossos. Então, é hora do osteoclasto trabalhar para retirar cálcio e fosfato dos ossos e dar para a corrente sanguínea, que está faltando. Já quando os níveis de cálcio e fosfato estão muito altos no sangue, quem tem que tirar esse cálcio e fosfato do sangue e depositar no osso é o osteoblasto. Isso é papel dele. Então, o osteoblasto vai trabalhar usando o cálcio e fosfato do sangue para mineralizar o osso e pode reduzir os níveis de cálcio e fosfato no sangue. Quando os níveis de cálcio e fosfato no sangue ficam muito baixos, o próprio osteoblasto estimula a formação de osteoclastos para eles desmineralizarem o osso e devolverem fosfato e cálcio para a corrente sanguínea. Com isso, gente, nós mantemos a calcemia e a fosfatemia adequadas graças ao metabolismo ósseo. Então, o osso, ele armazena em mais de 90% do cálcio do corpo e mais de 80% do fosfato do corpo. Então, o osso é uma grande reserva de cálcio e de fosfato. Quando o corpo precisa, se não estiver vindo a quantidades adequadas da dieta, como eu já disse, por conta de uma deficiência da dieta ou por conta de uma deficiência de vitamina D. Nesses casos, cálcio e fosfato serão repostos a partir da reserva que há no osso. Quem retira, quem desfaz os cristais de hidroxiapatita formados pelo osteoblasto é o osteoclasto. Quem é o osteoclasto? Mais uma vez, ele é fruto da fusão de vários monócitos, que são células de defesa, precursores dos macrófagos, estimulados por uma proteína que o próprio osteoblasto produziu. Vou mostrar isso aqui com mais detalhe. Aqui. Só para vocês notarem que o próprio osteoblasto libera uma proteína. Essa proteína se liga no receptor Rank, no precursor do osteoclasto. Esse osteoclasto se funde, gerando osteoclastos. Olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete núcleos. Ou seja, sete precursores se fundiram para gerar um osteoclasto. Então, o Rank faz com que o osteoclasto se forme a partir de células precursoras dos osteoclastos. Quero que vocês pensem que eu não quero nem hipercalcemia, nem hipocalcemia. Não quero nenhum, nem outro. Hipercalcemia vai atrapalhar, tanto a hiper quanto a hipo, tanto o excesso de cálcio quanto a falta vai provocar distúrbios da contração muscular. Na hipercalcemia eu vou ter tetania, contrações dolorosas, abruptas, câimbras. Na hipercalcemia eu posso ter uma dificuldade de promover contrações. O limiar de contração das células musculares fica mais alto. Isso pode dificultar a contração e pode até ser fatal. Nesses casos, é claro que osteoblastos, gente, e osteoclastos atuam regulados por hormônios. Então, hormônios interferem no metabolismo do osso, no metabolismo do cálcio. E talvez seja um dos metabolismo mais complexos do corpo. Vocês já devem ter ouvido falar que nós temos um hormônio do crescimento que interfere no crescimento ósseo. O fígado produz um fator de crescimento semelhante à insulina que também interfere no crescimento ósseo. Nós já vimos que os hormônios da tireoide interferem no crescimento. Tanto que quando eles não são produzidos adequadamente na infância, o indivíduo tem cretinismo, né? Ele não cresce adequadamente. A insulina está envolvida com o crescimento. Os hormônios sexuais, o estrogênio especialmente, também a testosterona, estão envolvidos com o crescimento. Então, o controle hormonal do crescimento, gente, é extremamente complexo e não está completamente entendido ainda. O que a gente sabe sobre o controle do metabolismo do cálcio, que está muito relacionado ao crescimento ósseo, né? Já deu para ver. Excesso de cálcio no sangue, eu consigo formar osso, formar cristais de hidroxiapatita. Esfalta de cálcio e fosfato no sangue, eu começo a desfazer os ossos, gerando fosfato e cálcio para o sangue. Quem controla isso, gente? Quem ativa o osteoclasto quando eu preciso desmineralizar o osso para aumentar o cálcio e o fosfato? Quem ativa o osteoclasto, gente, é o paratormônio. É um hormônio produzido pela paratireoide, células da paratireoide, que ficam juntas com a tireoide, né? Na mesma região da tireoide. É uma glândula bem menor. Células glandulares, né? Que ocupam um espaço bem menor do que a tireoide. Elas estão incrustadas na própria estrutura da tireoide. Baixos níveis de cálcio vão fazer a célula da paratireoide. A célula da paratireoide, ela tem um sensor de cálcio. Receptor sensor de cálcio, chamado KZR. Esse receptor, ele detecta baixos níveis de cálcio no sangue, ou seja, baixa a calcemia, e ele produz paratormônio. O que o paratormônio faz? Ativa o osteoclasto. Aí o osteoclasto desmineraliza o osso e devolve cálcio e fosfato para a circulação sanguínea, corrigindo os baixos níveis de cálcio. Por outro lado, quando os níveis de cálcio estão muito altos, uma outra célula, que está em alguns tecidos do corpo, inclusive na paratireoide, que é chamada de célula C, ela detecta os altos níveis de cálcio e produz calcitonina. Calcitonina, gente, é um hormônio opositor ao paratormônio. Se o paratormônio ativou o osteoclasto e promoveu desmineralização do osso, a calcitonina vai inibir o osteoclasto, promovendo mineralização do osso, parando a desmineralização. Então, calcitonina inibe a desmineralização, ou seja, ela inibe o osteoclasto. Então, ela favorece a densidade óssea. Já o paratormônio, quando liberado, ele pode ativar o osteoclasto, promovendo desmineralização. Só que a gente sabe que o paratormônio, em doses altas, faz isso. Ele liberado de forma intermitente, ele promove mineralização, porque ele ativa o osteoclasto e também o osteoblasto. É bem complexo esse mecanismo do paratormônio e da calcitonina, porque o paratormônio, ora, ele age como um inibidor da mineralização, ora, ele age como um estimulador, dependendo do regime de secreção dele. Por ora, o que eu quero que vocês saibam do que nós já falamos até aqui? O cálcio e o fosfato precisam ser absorvidos do intestino com o auxílio de vitamina D. Carência de vitamina BD pode reduzir os meus níveis de cálcio e fosfato no sangue. E aí, é um problema, que quando faltar cálcio e fosfato no sangue, de onde é que o meu corpo... Os níveis de cálcio e fosfato baixos vão ativar o receptor sensor de cálcio na paratireoide e ela vai produzir paratormônio. O paratormônio vai estimular o osteoclasto. E o osteoclasto vai começar a desmineralizar o osso para repor os níveis de cálcio e fosfato no sangue. Se essa situação se manter por muito tempo, a gente pode desmineralizar esse osso em excesso, enfraquecê-lo, gerando uma patologia chamada osteoporose. É quando a atuação do osteoclasto se sobrepõe a do osteoblasto. Então, está havendo muita desmineralização óssea, o indivíduo começa a perder densidade óssea, os níveis de cálcio e fosfato no sangue aumentam e os ossos vão ficando cada vez mais porosos, fragilizados. Por isso, o osteoporose. Já quando é o osteoblasto que está trabalhando muito, especialmente sobre estímulo do estrogênio, da calcitonina, o osteoblasto muito ativo pode mineralizar o osso em excesso. Inclusive, mineralizar o osso de uma forma a deformá-lo, deformando o osso. Esse osso excessivamente mineralizado, ele tem uma doença chamada Pagê. Que é uma hipermineralização do osso. É o oposto da osteoporose. Mineraliza tanto que, inclusive, mineraliza da forma errada, anômala. Vitamina D, nós vimos que ela é fundamental para o metabolismo do cálcio, porque não só ela promove a absorção dele no intestino, como ela também está aqui, estimulando o osteoclasto. Ela estimula a desmineralização do osso. Quando falta vitamina D na infância, a gente sabe que ela é importante no crescimento, porque quando ela falta vitamina D na infância, o indivíduo tem raquitismo. Ele não atinge a altura ideal, tem ossos fracos, ele não desenvolve a sua ossatura de forma adequada. Então, ele vai ficar menor do que o tamanho adequado, vai ter problema no desenvolvimento dos dentes. Num adulto que já cresceu, já dirigiu a sua altura final, já parou o crescimento ósseo, caso falte vitamina D, ele vai ter a osteomalácea e não raquitismo. O que é a osteomalácea? É o raquitismo do adulto. Como ele já cresceu, ele não vai ter distúrbios do crescimento, óbvio. Então, o que vai acontecer com esse adulto que está faltando vitamina D? Muita dor, dor ósseomuscular, fadiga, um cansaço, falta de energia muscular para manter a contração muscular, são sintomas da osteomalácea. Inclusive, pode haver também tetanias, cãibras. Então, ele percebe por distúrbios ósseomusculares no adulto, que já cresceu. Na criança, ela não vai crescer adequadamente, ela vai desenvolver raquitismo. Então, de olho nisso aqui, gente, fica claro para nós que para ter um metabolismo ósseo adequado, eu tenho que ter níveis normais de paratormônio, níveis normais de calcitonina. Esses dois hormônios têm que estar sendo produzidos de forma adequada, fisiológica, em resposta aos níveis de cálcio no sangue. Então, muito cálcio produz o calcitonina, pouco cálcio produz o paratormônio. Preciso de níveis adequados de vitamina D para que o cálcio e o fosfato seja adequadamente absorvido dos intestinos. Tenho que manter uma dieta equilibrada, que me traga a quantidade de cálcio e fosfato suficientes. Eu preciso de pelo menos 800 miligramas dia de cálcio ingeridos na minha dieta. E eu preciso desses hormônios bem controlados para adequar o nível de ativação do osteoblasto e do osteoclasto. Os dois têm que estar atuando sempre de forma sincronizada, como mostra aqui essa figura. Vocês podem reparar que eu tenho aqui o tecido ósseo e as células de revestimento. Elas podem se diferenciar em osteoclasto. Elas se fundem e formam osteoclastos polinucleados, flutu da fusão de várias células. Reparem que os osteoclastos estão desmineralizando o osso. Reparem que está formando aqui uma depressão no osso, que está sendo desmineralizado pelo osteoclasto. Depois que os osteoclastos desmineralizam, os osteoblastos vêm e refazem. Então o osso está sendo constantemente reconstruído, refeito. Osteoblastos desfazem, osteoclastos desfazem, osteoblastos reconstroem. Essa é a dinâmica dos nossos ossos. Aqui só para vocês saberem, o cálcio no nosso corpo, a maior parte dele está ionizada no sangue. 10% dele está complexado com outras moléculas e 40% dele ligado a proteínas plasmáticas. Durante um dia, a gente ingere 800mg de cálcio, como eu disse. 300mg a gente absorve e vão para os ossos. Um equilíbrio dinâmico, está vendo? 300mg são depositados no osso, 300mg são retirados. Então é um equilíbrio dinâmico. Quem é que está depositando essas 300mg de cálcio no osso? O osteoblasto. Quem é que está retirando essas 300mg de cálcio do osso? O osteoclasto. Então está vendo que o osso é um tecido altamente dinâmico, sendo remodelado o tempo todo. Por dia, a gente libera no intestino 150mg de cálcio. Com os 500mg que a gente não absorveu, dá 650mg de cálcio eliminado nas fezes. Os rins filtram cerca de 9g, 9.000mg de cálcio, e reabsorvem quase tudo. Resta apenas 150mg de cálcio na urina dia. Então nossa excreção de cálcio num dia é de cerca de 800mg. E a nossa ingestão de cálcio no dia é de 800mg. Então está vendo que é um íon finamente regulado no nosso organismo dia a dia, sempre num controle entre a quantidade que existe no sangue e a quantidade que existe nos ossos. Aqui ele está mostrando que das paratireoides sai o paratormônio, o paratormônio nos ossos ativa o osteoclasto, então o nível de cálcio plasmático aumenta, porque o osteoclasto está tirando cálcio dos ossos e jogando no sangue. A vitamina D aqui, o calcitriol, ele está mostrando que ela age no intestino, ela aumenta a absorção de fosfato e de cálcio. Então também aumenta a calcemia. Certo, gente? Então eu quero terminar com vocês essa primeira aula mostrando que o paratormônio age no osteoclasto, no osteoblasto e em outros tecidos acoplado a um receptor de membrana, tá? Então o paratormônio se liga a um receptor ligado à proteína G. Só que em alguns tecidos o receptor de paratormônio está ligado à GS, em outros tecidos o receptor do paratormônio está ligado à GQ. A calcitonina também se liga a um receptor acoplado à proteína G, mas a proteína GS. E a vitamina D, como eu já disse, ela se liga a um fator de transcrição, o receptor dela é citoplasmático, então o que a vitamina D faz quando ela se liga no receptor dela vai até o citoplasma da célula-alvo e altera a transcrição gênica. Ou seja, a vitamina D tem efeitos muito profundos na fisiologia celular, né? Porque afinal de contas ela está alterando a transcrição gênica. Ok, gente? Então eu quero que vocês saibam que o metabolismo do caos tem que estar sempre muito bem regulado, eu não quero nem hipercalcemia, nem hipocalcemia. Osteoblastos e osteoclastos vão ficar ativos a vida toda, um mineraliza, o outro desmineraliza, e com isso o tecido ósseo vai ficando sendo remodelado ao longo da vida. Para isso nós precisamos sempre de um aporte de vitamina D, porque tem que pensar que nós estamos excretando vitamina D nas fezes, desculpa, excretando cálcio nas fezes e na urina. Então nós temos que ter cálcio sendo absorvido constantemente da dieta, do contrário, nós vamos ter que usar esse cálcio dos ossos e aí vamos fragilizar os nossos ossos. Não esquecer que os hormônios calcitonina e paratormônio são de ação oposta. O paratormônio é para aumentar a calcemia, então ele é produzido quando o cálcio está baixo. Já a calcitonina é para reduzir a calcemia, a quantidade de cálcio no sangue, então ela é produzida quando o cálcio está alto. A calcitonina é produzida pela célula C e o paratormônio é produzido pela própria célula da paratireoide, tá? Cuidado para não confundir com tireoide, que nós acabamos de ver. Aqui é paratireoide que produz o paratormônio, porque a paratireoide tem um receptor sensor de cálcio, KZR, ele detecta baixos níveis de cálcio e desencadeia uma rota bioquímica que leva à produção do paratormônio. Antes de terminar, quero mostrar para vocês uma coisa famosa, que vocês aprenderem de uma vez por todas. Muito se fala da vitamina D, a tal da vitamina D, e muita gente não sabe direito o que é essa vitamina D. Gente, a vitamina D é um composto que tem uma estrutura esteroidal, tá vendo os anéis esteroidais, o núcleo esteroide aqui, parecido com o núcleo que a gente vê no colesterol, tanto que o receptor de vitamina D no corpo é um receptor da família dos receptores esteroidais, assim como os receptores de glicocorticoides, da testosterona, do estradiol, por exemplo. Nós temos duas fontes de vitamina D, tá gente? Uma vitamina D que nós mesmos produzimos, nós animais, na pele, a provitamina D3, que se chama 7-de-hidrocolesterol. Tá vendo que a vitamina D também é derivada do colesterol? E a provitamina D2, que é o ergosterol. O ergosterol só é produzido por plantas e por fungos. Então, quando nós nos alimentamos de plantas e de fungos, a gente ingere provitamina D2, o ergosterol. No nosso corpo, nas nossas células, nós produzimos vitamina D3. Biologicamente, gente, tanto a vitamina D3 quanto a D2 tem atividade biológica semelhante. Reparem que, primeiramente, elas precisam ser ativadas por luz solar. E aí, ela vai virar vitamina D3, o colecalciferol, ou vitamina D2, o ergocalciferol. Se vocês olharem as estruturas das moléculas, vocês vão ver que elas são parecidíssimas, com pequenos detalhes na estrutura molecular. Como, por exemplo, aqui, o ergocalciferol tem uma... O ergocalciferol, né? A vitamina D2. Tem uma dupla ligação aqui, que a vitamina D3 não tem. Depois que a luz solar ativa a vitamina D3 na nossa pele, e ativa o ergosterol nos tecidos dos vegetais e dos fungos, a gente pode... Essa vitamina D3 vai passar pelo nosso fígado. E a vitamina D2 vai ser absorvida no nosso intestino e vai passar pelo nosso fígado. No fígado, gente, ambas são hidroxiladas. A D3, que nós produzimos, e a D2, que veio das plantas. Olha aqui a hidroxilação. Está vendo que aqui não tinha uma hidroxila? Apareceu aqui uma hidroxila, em ambas. Ambas são hidroxiladas. No carbono 25. Por isso que a gente chama de 25-hidroxilação. Porque é o carbono 25, que foi hidroxilado nas duas. Então, olha, a vitamina D, que precisou de uma etapa de ativação luminosa, que pode acontecer, inclusive, fora do corpo, no caso do ergosterol, vai acontecer nas plantas, nos fungos, antes da gente ingerir. Ou pode acontecer na nossa pele, no caso da vitamina que a gente produz, na vitamina D que nós produzimos, que é a D3. Quando ambas passam pelo fígado, depois da primeira etapa de ativação luminosa, elas são hidroxiladas no fígado. Segunda etapa de ativação. Depois, gente, elas vão ter uma terceira etapa de ativação nos rins, onde elas vão sofrer uma 1-alfa-hidroxilação. Olha aqui onde é que elas vão ser hidroxiladas agora. Está vendo que elas não tinham essa hidroxila? Não tinha, passa a ter. Não tinha, passa a ter. Ambas são hidroxiladas. Então, tanto essa forma hidroxilada, ou seja, que foi ativada pela luz solar, depois foi hidroxilada no fígado, depois foi hidroxilada no rim. Essas são as formas ativas da vitamina D. A D3 é conhecida como calcitriol, é a 1-alfa-25-OH2-vitamina D3. Já a que derivou das plantas, a que derivou do ergosterol, é a 1-25-OH2-ergocalciferol, ou 1-alfa-25-OH2-vitamina D2. Tanto a vitamina D2 quanto a vitamina D3 estimulam nos intestinos a absorção de cálcio e fosfato. Só lembrando que eu posso ter vitamina de origem vegetal ou fúngica, ou a vitamina que o nosso próprio corpo produz. Essa ativação de vitamina D no corpo, especialmente a última etapa aqui no rim, ela é estimulada quando o paratormônio está alto e os níveis de cálcio estão baixos. Baixo fosfato. O paratormônio é um promotor da ativação de vitamina D. Estrogênio nas mulheres e prolactina também são. Por outro lado, baixos níveis de paratormônio, cálcio e fosfato elevados, vão manter a vitamina D inativa. Então, a vitamina D, para ela funcionar no nosso corpo, ela tem que passar por uma etapa de ativação luminosa, depois uma hidroxilização no fio, depois outra hidroxilação no rim, para gerar o calcitriol e o ergocalciferol. Quando a gente repõe vitamina D, a gente pode repor tanto análogos, ou seja, cópias dessas moléculas, como a gente pode repor intermediários, que daí o nosso corpo vai transformar em vitamina D. Então, eu posso tomar tanto intermediários, como posso tomar já a vitamina D2 ou D3 ativas, já na sua última etapa de ativação. Ok? Queria que vocês conhecessem um pouquinho melhor a vitamina D. Na nossa aula seguinte, nós vamos falar dos fármacos que interferem no metabolismo do cálcio. Então, vamos aqui. Chegamos. Vou começar com a vitamina D, gente. Então, vocês repararam que eu preciso de vitamina D para ter um aporte adequado de cálcio e fosfato dos intestinos para o sangue. Então, a vitamina D, eu posso tomar tanto um precursor de vitamina D, quanto um análogo, ou seja, uma cópia da vitamina D já ativa, D2 ou D3. Lembrando, D3 é humana, nós mesmos produzimos. D2 é vegetal ou fúngica, a gente ingere ela na dieta, o ergocalciferol. A vitamina D, seja ela D2 ou D3, liga-se ao receptor de vitamina D, que é um fator de transcrição, altera a expressão gênica das células no tecido-alvo. No intestino, promove a absorção de cálcio e fosfato, aumentando a calcemia e a fosfatemia. Para que eu vou usar a vitamina D, gente? Para o indivíduo que, para tratar e para prevenir, né, raquitismo e osteomalácea. Então, é comum criança tomar vitamina D para que nunca falte cálcio e fosfato aqui no sangue da criança, porque se faltar, ela vai ter dificuldade de ter crescimento ósseo e pode ter raquitismo. Posso dar para o adulto também, para tratar a osteomalácea, que é o raquitismo de quem já cresceu, né, do adulto. E quando associada ao cálcio, é adjuvante no tratamento da osteoporose. O que significa ser adjuvante? Não é o principal linha de tratamento da osteoporose, mas em indivíduos que têm osteoporose, é comum que eles façam uso de vitamina D associada com cálcio, com reposição de cálcio. Então, tem várias formas no mercado que têm associações de vitamina D com cálcio. E os indivíduos tomam para garantir sempre altos níveis de cálcio e fosfato no sangue, para que o osteoblasto seja estimulado a produzir osso. É isso que eu quero no osteoporótico, né? No indivíduo que tem o osso poroso, ele quer que esse osso seja mineralizado. E por isso, ele precisa de níveis de cálcio e fosfato altos para o osteoblasto poder produzir essa matriz óssea. Então, é comum que o indivíduo com osteoporose cuide dos seus níveis de vitamina D e de cálcio na dieta, tomando suplementos que incluam os dois. A vitamina D pode induzir hipercalcemia, tá certo? Ou seja, ela pode produzir hipercalcemia por qual motivo? Porque ela aumenta a absorção de cálcio do intestino para o sangue e ela ainda ativa, olha aqui, a vitamina D ativa o osteoclasto, a desmineralização do osso. Então, ela pode aumentar os níveis de cálcio por duas vias, ativando o osteoclasto, que vai tirar cálcio dos ossos e jogar no sangue, e porque ela promove a absorção de cálcio dos intestinos para o sangue. Então, ela pode provocar hipercalcemia, tem que estar atento aos níveis de cálcio para quem está suplementando com a vitamina D. E muito curiosamente, gente, os glicocorticoides são antagonistas fisiológicos da vitamina D nos ossos. Se a vitamina D aumenta a calcemia, ativa osteoclastos, os glicocorticoides fazem o contrário, tá? Eles dificultam a absorção de cálcio e fosfato nos intestinos, dificulta o crescimento ósseo, eles são fármacos que vão, em altos níveis, atrapalhar o crescimento ósseo. Como se ligam em receptores diferentes, a gente chama que eles são antagonistas fisiológicos, né? Porque tem efeitos opostos, mas se ligando em receptores também diferentes. Por isso, são antagonistas fisiológicos. Ok? Então, lembrar que quem está em reposição de vitamina D, por exemplo, e está tomando glicocorticoides, como anti-inflamatórios esteroidais, né? Como dexametasona, betametasona, está fazendo coisa errada, porque ele está tomando a vitamina D e o agonista fisiológico dela, um vai atrapalhar a ação do outro. Então, para a terapia com corticoide, ou quando ela terminar, faz a reposição de vitamina D, para que eles não compitam, né? Eles vão competir aqui. Atenção, hein? Bifosfonados. Essa é a primeira linha para o tratamento da osteoporose. O que esses medicamentos fazem? Quem são eles primeiro, né? Alendronato, Ibandronato e Rizedronato. E tem outros ainda, tá? Alendronato é da primeira geração, Ibandronato é da segunda geração, que é 100 vezes mais potente que a primeira. E o Rizedronato é da terceira geração de Bifosfonados, que é mil vezes mais potente que a primeira. Como é que esses medicamentos tratam a osteoporose? Olha que interessante. Eles agem, gente, sobre o osteoclasto. Eles inibem uma enzima no osteoclasto chamada Farnesil-Pirofosfato-Sintase. E essa enzima participa da via metabólica do mevalonato, que é uma via vital nos osteoclastos, levando à apoptose dos osteoclastos. Então, os bifosfonados, gente, literalmente matam osteoclastos, porque eles param uma via metabólica vital. Qual via? Via do mevalonato. Como é que eles fazem isso? Eles inibem uma enzima, a Farnesil-Pirofosfato-Sintase. Então, ao fazer isso, para a via do mevalonato, o osteoclasto não consegue produzir colesterol, que é produto da via do mevalonato, junto com outras substâncias. E com isso, a célula acaba entrando em apoptose. Então, os bifosfonados diminuem o número de osteoclastos. Então, os osteoclastos que estão desmineralizando a matriz óssea do indivíduo com osteoporose de forma excessiva, tanto que os ossos ficaram porosos, eles acabam sendo mortos, sendo mortos por apoptose. E com isso, o osteoblasto vai trabalhando para reconstruir esse osso que está poroso, que foi danificado por uma atividade excessiva de osteoclastos. Curiosidade sobre esses medicamentos. Eles devem ser tomados em jejum, porque o alimento atrapalha muito a absorção deles, e eles são pessimamente absorvidos. Talvez seja o exemplo, o alendronato, talvez seja um dos fármacos mais mal absorvidos no nosso trato gastrointestinal. Absorção muito baixa. Então, eles têm que ser tomados em jejum, porque com o alimento, a absorção diminui mais ainda. E nunca se deitar após tomar esses medicamentos, tá? Porque muitos indivíduos têm o costume de tomar o medicamento em jejum e depois deitar de novo. Se esses medicamentos pararem no esôfago, eles podem provocar lesão grave no esôfago, tá? Eles são irritantes para o esôfago. Então, tem muitos relatos de lesão esofágica, gente que tomou esses medicamentos e deitou, tá? Não pode deitar depois que toma o alendronato. Pelo menos 30 minutos de pé, depois que tomou ele. Ou pelo menos sentado. Primeira linha, tá, gente? De tratamento para osteoporose. Dependendo da quantidade de dinheiro que eu tiver para investir, porque eles têm diferença de preço entre eles, eu posso começar com o alendronato, ibandronato ou risedronato. Inibidores da proteína ativadora do ranque. Lembra que eu tinha dito para vocês que o osteoblasto produz uma proteína que se liga aqui no ranque, faz os monócitos se fundirem e gerar um osteoclasto? O denosumabe, gente, ele se liga nessa proteína que estimula o ranque e não deixa ela se ligar no ranque. Então, não é que o denosumabe se liga no ranque, tá? Não confunde. Ele não liga no ranque. O denosumabe, ele se liga na proteína que deveria estimular o ranque para os monócitos se fundirem. Vou tentar dar esse exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo essa... O ranque aqui tem a proteína que se liga nele, que tá representado em amarelo. Quando essa proteína se liga no ranque, acaba ativando o osteoclasto. O que o denosumabe faz? Ele acaba se... O denosumabe tem esse papel aqui, ó. Ele se liga nessa proteína, forma um complexo com ela e aí não deixa ela ligar no ranque. Se ela não ligar no ranque, o osteoclasto não se forma. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o denosumabe, ele impede a formação do osteoclasto. É diferente do mecanismo do bifosfonado. Muito diferente. O bifosfonado mata o osteoclasto. O denosumabe não deixa o osteoclasto se formar, porque pra ele se formar, os monócitos têm que se fundir uns nos outros pra gerar essa célula multinucleada que é o osteoclasto. E os monócitos só se fundem se forem estimulados pela proteína. Mas o denosumabe forma um complexo com essa proteína do osteoblasto. Não deixa ela ligar no ranque. Com isso, os monócitos não se fundem e não geram osteoclasto. Tá descrito aqui pra vocês, né? Os inibidores da proteína ativadora do ranque. Denosumabe. Então, ele é um anticorpo monoclonal, o denosumabe, que se liga à proteína que estimula o ranque, inibindo-a. Cuidado, gente. Denosumabe não se liga ao ranque. Ele se liga na proteína que se liga ao ranque. Ele se liga na proteína que estimularia o ranque. Não deixa ela estimular. Não deixa ela ligar no ranque. Dessa forma, os precursores dos osteoclastos não se fundem. A redução na formação dos osteoclastos reduz a remodelagem óssea. Então, isso aqui é um outro jeito de eu tratar a osteoporose, tá? Tratar a osteoporose promovendo, dificultando a formação de osteoclastos. Na primeira linha de tratamento, eu trato a osteoporose não dificultando a formação, mas levando à apoptose os osteoclastos já formados, que estão degradando excessivamente os ossos. Lembra, não quero matar osteoclastos, gente, nem inibir a formação de osteoclastos no indivíduo saudável. Eu só faço isso no indivíduo onde os osteoclastos estão excessivamente ativos, desmineralizando excessivamente o osso e deixando o osso poroso. Eu só faço isso na osteoporose. Paratormônio sintético. Esse é um tratamento muito inovador, tá? A teriparatida. Gente, o paratormônio, que é o hormônio aqui da paratireoide, ele tem 84 aminoácidos. A teriparatida, ela é só um pedaço do paratormônio, tá? Ela é um peptídeo, um pequeno fragmento de proteína, um fragmento do paratormônio humano com 34 aminoácidos. O paratormônio normal humano tem 84, então ela é só um pedacinho dele. Que é administrado de forma intermitente, lembra que tem que ser de forma intermitente, porque se eu administrar o paratormônio, a gente sabe que se você der ele contínuo, ele ativa o osteoclasto e promove desmineralização óssea. Eu não quero isso no indivíduo com osteoporose. Então, eu não posso dar o paratormônio de forma contínua. Eu tenho que dar ele de forma intermitente. Essas doses intermitentes de teriparatida, ela tem efeito de estimular, olha quem, o osteoblasto a promover a mineralização do osso. A teriparatida se liga no receptor de paratormônio, no receptor PTH, aqui no osteoblasto, e estimula ele a produzir osso, desde que é administrada de forma intermitente, tá? Administração contínua de paratormônio, ao invés de ativar o osteoblasto e mineralizar o osso, a administração contínua ativa o osteoclasto e desmineraliza o osso. Então, aqui eu tenho que dar esse fragmento do paratormônio que estimula o osteoblasto desde que é aplicado de forma intermitente. intermitente. Em animais, gente, esse medicamento, como ele estimula o osteoblasto, esse medicamento esteve relacionado ao surgimento de um câncer, uma neoplasia maligna nos ossos, um osteossarcoma, só que em animais, tá? Mas é uma alerta para humanos, embora em humanos esse achado ainda não tenha sido comprovado. Tive cuidado de olhar na bula da teriparatida, ela nem cita o osteossarcoma como um possível evento adverso. Então, em humanos ainda não houve comparação, mas em animais esse medicamento já provocou osteossarcoma, o que não significa que vai provocar em humanos, tá? É só um alerta que fica para a gente. Se eu tenho paratormônio sintético, eu também tenho calcitonina sintética. Lembra que calcitonina é produzida pela célula C quando a calcemia está alta? Então, calcitonina sintética eu uso para tratar a hipercalcemia. Ela se liga ao receptor de calcitonina, que é acoplada à proteína GS com ações opostas do paratormônio, ou seja, se o paratormônio ativa o osteoclasto em doses constantes, a calcitonina vai inibir o osteoclasto. O osteoclasto para de desmineralizar o osso e com isso os níveis de cálcio no sangue vão diminuir, já que o cálcio, o osteoclasto para de lançar cálcio na circulação. Ela trata a hipercalcemia, então ela diminui a hipercalcemia. E por fim, gente, fármacos muito interessantes, os calcimiméticos, o sinacalcete. O que aquele fármaco faz, gente? Ele é um agonista do cálcio. Ele se liga no receptor sensor de cálcio da célula da paratireoide, o CASR. Então, o cicalcinete age como se fosse o cálcio. ele se liga nesse receptor e inibe a liberação de paratormônio. Então, o que que ele vai, quer dizer, inibe, estimula, inibe a liberação do paratormônio. Então, ele age como se fossem níveis altos de cálcio. Então, eles são agonistas do cálcio porque eles se ligam no CASR, na célula paratireoidiana, e inibe a liberação de paratormônio, reduzindo a ativação dos osteoclastos e a desmineralização óssea. Tratam o hiperparatireoidismo. Então, pensa um indivíduo que está com uma neoplasia, por exemplo,